Olá, a cada cinco anos, cerca de 15 milhões de brasileiros deixam a cidade onde moram e fixam residência em uma outra. Mas dentro do Brasil mesmo, o repórter Justiça de hoje fala do fenômeno social conhecido como migração interna. Qual será a motivação de pessoas que escolhem uma nova vida em um lugar diferente? É o que você vai ver a partir de agora. Meu pai era pobre, não tinha dinheiro para ter um comércio, então vivia de trabalhar na roça e aquilo não sustentava, nós éramos uma família grande. E meu pai então adoeceu e minha mãe tomou a decisão de virmos para Brasília logo no início da capital estar sendo construída. Viemos, instalamos num lugar onde não tinha bairro, não tinha nada, ganhamos esse lugar para morar e ficamos e não saio daqui agora por nada. Brasília, para mim, é a minha cidade. No Brasil, quando alguém se muda de uma cidade para outra e até muda de estado, essa movimentação tem o nome de migração. Em geral e historicamente, o motivo é econômico. É uma oportunidade de emprego que surge ali, uma aprovação e concurso acolá. Muita gente deixa a origem em busca de uma vida nova. Em cada cinco anos, mais ou menos 15 milhões de brasileiros mudam de município. 15 milhões? 15 milhões, que não é grande coisa, é menos de 10% da população. É, 7% da população brasileira. Esse ir e vir de mala e cuia, de um lugar para outro, dentro do Brasil, não é um fenômeno moderno. Isso ocorreu de maneira significativa quando chegou ao fim o ciclo da cana-de-açúcar na região nordeste e teve início o ciclo do ouro, em Minas Gerais. Muita gente se deslocou para o sudeste e aí veio outro ciclo, o da borracha, que atraiu outra leva de imigrantes para os seringais da Amazônia. Faltava ainda o café que, junto com o surgimento de indústrias no sudeste, virou motivo de atração de gente que deixou a região de origem em busca de empregos. Ainda hoje, as pessoas continuam buscando novos lugares para viver. Moisés não quer esquecer as férias maravilhosas que teve em Brasília. É uma paisagem, né? Muito shopping, muita coisa de turismo aqui, bom demais da conta. E já arrumou um jeito de não esquecer. Vai deixar João Pessoa na Paraíba e vem morar com a família na capital federal, no ano que vem. Prazer todo meu, me morar aqui, né? Torcer para isso que futuramente vim para cá, né? Fé em Deus, né? Trabalhar para isso, né? O brasileiro pode se locomover livremente pelo país. É o que diz o artigo 5º da Constituição Federal. No inciso 15 está expresso que é livre a locomoção no território nacional. A pessoa pode entrar, permanecer ou sair com seus bens. É o chamado direito de ir e vir. Levantamentos do IBGE mostram nas últimas décadas que a partir de 1980 houve mudanças no deslocamento da população. Algumas cidades que atraíam pessoas desde o início do século XX, a exemplo de São Paulo, aos poucos vem perdendo o contingente migratório para cidades de porte médio. Nós temos vários lugares no Brasil que estão apontando que são lugares de grande crescimento. Por exemplo, lá na Bahia tem a região ali de Barreiras, onde Luiz Eduardo Magalhães da Soja está crescendo muito. O Censo mostrou ultimamente que está crescendo muito. Outra região é a região de Tocantins ali, de Palmas. Também é uma região que está recebendo muita gente. Mas a região que mais está recebendo gente no Brasil hoje, além do entorno ali de São Paulo, é Goiânia, é aquele eixo Goiânia-Nápolis e aqui perto de Brasília. Então você tem uma região aqui no sul de Goiás, juntando ali com o Triângulo Mineiro, Mato Grosso do Sul e São Paulo, que está recebendo muita gente. O risco continua a ser a precarização das condições de vida nas capitais, né? Muitos migrantes se acomodam em áreas de periferia sem infraestrutura básica. O estado da Bahia ainda está no topo da lista daqueles que perdem mais habitantes no processo migratório. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, este ano vão deixar a terra de São Salvador cerca de 51 mil pessoas. A maioria quer escapar do semiárido, onde ficam mais da metade dos municípios baianos. As pessoas sofrem com a seca. Se a Bahia perde, São Paulo continua a atrair. Mas agora quem busca a terra da garoa acaba fazendo uma rota de destino diferente. Está tendo um processo de periferização da região metropolitana de São Paulo. Muita gente indo para Campinas, Ribeirão Preto. Então, São Paulo está se espalhando a população. Embora o crescimento vegetativo da população de São Paulo ainda seja grande. Entendeu? Então, não é... Mas São Paulo já não tem mais essa preocupação de um afluxo muito grande de gente na região metropolitana de São Paulo. Já está desde o censo 2000 que a gente está vendo que já arrefeceu isso. Se mudar em busca de uma vida melhor, não é motivação ligada ao baixo poder aquisitivo. Segundo o pesquisador do IPEA, tem a ver mesmo com a disputa de mercado. Esse senso comum aí de que as pessoas que mais migram são de baixa escolaridade, isso está errado. Na verdade, a probabilidade de migrar é maior de quem tem alta escolaridade. O cara, quando aumenta o seu nível de escolaridade, ele aumenta o conhecimento sobre o Brasil e sobre o mundo. Aí ele sabe o que está acontecendo em São Paulo, em Santa Catarina, é mais fácil ele conseguir essa informação e ele consegue ir para lá disputar o mercado de igual para igual, porque ele tem alta escolaridade. Por isso que o cara de alta escolaridade migra mais do que o cara de baixa escolaridade. O aprox do poder aquisitivo é a escolaridade, porque a gente não sabe, nesses dados do IBGE, quanto o cara ganhava antes dele migrar. A gente só sabe quanto ele ganha hoje. Então, a gente não tem ideia de se ele melhorou ainda dele ou piorou. Os dados levantados pelo IBGE e pelo IPEA sobre a migração no Brasil são usados para nortear as políticas públicas das regiões que recebem migrantes. Quer saber qual é o Estado brasileiro que mais cresceu e se organizou com a mão de obra de quem vem de fora? Mas antes, a gente conta para você como os caminhos de uma maranhense, de uma paraibana, se cruzaram em Brasília. Eu amo Brasília. Adoro. Um lugar assim bom para a gente viver, melhorar de vida, né? Brasília é um campo de oportunidades que tudo que se planta dá. Na minha cabeça, Brasília é isso. Três nordestinas, três histórias, três sonhos. Olga enxerga Brasília, sim. Um campo de oportunidades. Tem apenas 23 anos e conquistas inacreditáveis. Veio do interior do Piauí ainda moça, com 15 anos e muitos sonhos na bagagem. Eu vim para Brasília quando meus pais estavam se separando. E também numa fase bem decisiva, porque eu já cursava o ensino médio, minhas irmãs estavam prestes a entrar no ensino médio também. E a gente precisava de cursar esse ensino médio em alguma escola que preparasse a gente, né? Para o vestibular. Ela deu um duro danado até conquistar o primeiro desejo, se formar na Universidade Federal de Brasília. Eu estudei muito, estudei muito. Eu lembro que teve uma época que eu dormia quatro horas por noite, porque eu ficava estudando. Porque assim, o ensino médio daqui, ele é bom. Mas a nível de UNB, os alunos da escala particular, eles te destroem. O esforço valeu a pena. Hoje a jovem é uma contadora com diploma federal. Quando tudo parecia estar dando certo na vida da Olga, a mãe dela decidiu mudar para São Paulo com as irmãs. E ela teve de se virar por aqui sozinha. Acabou morando nesse pensionato de freiras. Como é que era a vida aqui, Olga? A vida nesse pensionato era coletiva, porque outras meninas também moravam aqui. E como todo pensionato, eu acredito, tinha horários tanto para entrar quanto para sair. Era uma coisa que muitas vezes eu não conseguia cumprir. Porque assim, como eu trabalhava o dia inteiro e estudava à noite na UNB, eu quase nunca conseguia chegar antes do portão fechar. Para onde você ia? Eu acabava tendo que me virar por aqui. Eu sempre procurava ficar por aqui mesmo pela rua. Por quê? No dia seguinte, eu sabia que eu ia ter que me arrumar rapidamente para pegar o ônibus para chegar no trabalho. Então, eu procurava ficar mais ou menos por aqui pela rua. Tinha sempre um bequinho ali. Dormia na rua? Eu dormia aqui nessa rua, só que num bequinho, que eu achava o lugar mais protegido. Então, era aqui nesse beco, Olga, que você dormia? Isso. Eu dormia algumas noites aqui. Eu trazia as minhas coisas, né? Já vinha de mochila, que eu vinha da UNB. E eu sempre encostava em alguma parede, né? E eu procurava sempre ficar próxima de alguma casa. De alguma casa? Isso. Porque se acontecesse alguma coisa, eu tinha sempre essa impressão de que eu poderia chamar alguém. Aos trancos e barrancos, Olga continuou a faculdade. Prestou alguns concursos. E aí, levou outra rasteira da vida. Só que aí veio a morte do meu pai. No dia que a gente estava enterrando ele, eu tinha feito um concurso, acho que foi no final do ano. Foi em fevereiro que eles homologaram e tal. Eu nem estava acompanhando, porque meu pai já vinha, já estava doente. E aí, eles enviaram um comunicado por e-mail para mim, informando que eu tinha sido aprovada no primeiro concurso. Hoje, a jovem sonhadora é servidora pública. Passou em um concurso melhor e não quer parar por aí. Eu vou conseguir me estabelecer nesse ramo da contabilidade, mas eu vou estar sempre trabalhando com várias coisas. De Itaporanga, sertão da Paraíba, para a capital federal. Maria chegou aqui com 15 anos. Antigamente, morava na fazenda e tinha uma vida difícil. Na roça. Sítio. Fazia o que lá? Trabalhava na roça. Trabalhava capinando mato para colher legumes, né? Essas coisas assim. E não era a vida que você queria? Não. Deus me livre. Aí, quando eu vim para cá, comecei a trabalhar e falei, ah, para lá não volto mais não. Para trabalhar na roça, prefiro aqui, trabalhar aqui dessa forma. O que você gosta de Brasília? Ah, porque aqui a gente ganha dinheiro, né? Se eu tivesse ficado lá, seria a minha vida. A Laura desse trabalhando na roça. Aqui conseguiu emprego e constituiu família. A Laide teve um pouco mais de sorte, ou talvez a ajuda do destino. O pai foi transferido de São Luís para Brasília e ela chegou aqui ainda bebê. Aqui era Asa Norte, Asa Sul, Somato. O tempo passou e hoje a oficial de justiça se considera mais brasiliense do que maranhense. Inclusive, quando eu viajo, eu passo assim, dependente do lugar que eu, para onde eu vá, depois de uma semana eu já fico me coçando para voltar para a minha terra. Sua terra você diz... Brasília. Não, Sô Luís. Agora, essas histórias têm algo em comum, viu? E elas se encontram aqui no apartamento da Laide. A Maria trabalha como diarista há quase um ano. Laide, conta para a gente por que você resolveu dar essa oportunidade para a Maria. Porque ela é uma pessoa batalhadora, muito competente, boa naquilo que faz e tem uma história de vida parecida com a minha. Veio do Nordeste para cá, para Brasília, para tentar melhorar de vida. Lugar de oportunidade. O pontapé para você começar a sua vida sempre tem. E para mim é terra fértil. Eu nasci em São Luís, mas meu coração é de Brasília. Assim como outras pessoas se sentem em relação a São Paulo, ao Rio, a Goiás, porque a migração tem sido um fenômeno intenso no Brasil. Só para você ter uma ideia, a Bahia, no censo de 2010, nos últimos cinco anos, perdeu 237 mil pessoas. Saíram mais do que entraram. Quando a gente disse perdeu, é o saldo migratório. E São Paulo ganhou 255 mil pessoas. Claro que não foi só da Bahia, mas foi o que mais ganhou foi São Paulo. 255. E as informações de migração podem e devem ser usadas para a melhoria das condições de vida. A migração deve servir como uma sinalização de onde as coisas não estão caminhando bem e que podem ser melhoradas. E um dos estados que tem se beneficiado com a mão de obra que dinamiza o mercado de trabalho e desenvolve a economia está no sul do país. Santa Catarina hoje é o estado mais bem organizado do Brasil. A renda domiciliar per capita de Santa Catarina já ultrapassou a de São Paulo, se você pensar. Então, é uma região muito bem... A agricultura é muito bem organizada, a indústria é muito bem organizada. É um estado que está, vamos dizer, bombando. Santa Catarina é o estado que mais está bombando no Brasil. E para quem acha que a migração é um processo negativo... Eu não considero. Eu considero como um processo libertário. Eu sou um migrante. Eu nasci em Olinda, Pernambuco. Eu acho, por exemplo, Brasília, não existiria. Se você pensar 50 anos atrás, isso aqui era um cerradão, não tinha quase ninguém. Hoje tem. Botando um entorno, tem mais de 3 milhões de pessoas. Eu sou aquele tipo de pessoa que eu estou buscando trabalhar na minha área. Eu quero me desenvolver, eu quero mostrar o fruto daquilo que a sociedade investiu. Esse é o fator principal. Estabilidade profissional. Ela está me ajudando, né? E eu ajudando ela, da mesma forma que a gente já sabe a dificuldade que a gente já passou. Então, melhora para a gente. O que tem a ver o pastel de rodoviária com a lua de mel de um casal? Tem a ver com lucro, dinheiro? Você vai saber agora como uma oportunidade de negócio conquistou, por acaso, o paladar de um mineiro e de uma baiana recém-casados. A migração é um fenômeno que tem feito algumas regiões perder habitantes. O último censo, de 2010, revelou que o Nordeste foi a área que mais perdeu população. Foram 700 mil pessoas em 5 anos. A Bahia e o Maranhão encabeçam a lista. Mas dos nove estados nordestinos, dois receberam novos moradores. O Rio Grande do Norte, 7 mil habitantes. E Sergipe, com mais 13.700 moradores. Rodoviária do centro de Brasília. Por aqui passam milhares de pessoas todos os dias a caminho do trabalho. Muitos são migrantes. Parte deles se acostumou a parar neste box para tomar o café da manhã. Todo dia de manhã eu faço questão porque é um produto gostoso e é um café da manhã maravilhoso. E neste vai e vem intenso começou a história de sucesso de um mineiro e de uma baiana em Brasília. Eles vieram realmente no início, né, quando tudo começou para trabalhar. A minha avó, ela é baiana, mas morava na época em Barra do Garça. E ela veio para cá e trouxe a filha mais velha, que era minha mãe e a caçula. Ficou o marido com os outros filhos. E o meu pai veio de Minas Gerais. Veio para trabalhar, acho que em algum órgão público, não me lembro, ele conta. Mas como empreendedor e ativo como é, não se adaptou naquela coisa meio que formatada da época, imagino. Se a vida da baiana Ivanildes e do mineiro Sebastião fosse contada em um filme, a história poderia muito bem ganhar o título de Pastel, depois da Lua de Mel. Eles estavam juntos saindo para a Lua de Mel, que eles se casaram e que antigamente os ônibus interestaduais saíam daqui. E eles perderam o ônibus. Aí nessa situação deu uma fome aquela coisa. Aí eles comeram o pastelzinho do seu Eugênio, que era um ambulante que vendia os pastéis na cesta. E o meu pai gostou e falou, gente, isso é muito bom. Aí falou para ele, estou indo de Lua de Mel, quando voltar vamos fazer negócio, vamos ganhar dinheiro juntos. E assim fizeram. E o empresário Alaerte é um dos filhos do seu Sebastião. Guarda recordações de infância de quando a pastelaria começou. Os donos não revelam quantos pastéis vendem por dia, mas o que é considerado a galinha dos ovos de ouro é produzido em outra loja, onde estão expostas fotos antigas de Brasília. A cana triturada para fazer o caldo é plantada na fazenda da família, onde ainda hoje vive tranquilo, aos 85 anos, o criador da pastelaria. Está na fazenda tranquilo, não quietinho, porque tem que trabalhar muito. A história da pastelaria da Baiana e do Mineiro confirma o sucesso dos migrantes, que se revela nos estudos do IBGE e do IPEA. Os primeiros a chegar a Brasília em geral, hoje, estão bem de vida. O governo dava terreno no lago, dava carro para o cara, para incentivar o cara a vir para cá. Então esse cara teve um ganho patrimonial grande. E ele hoje está, os filhos dele estão nadando nesse ganho. A carioca Isadora não migrou só em busca de dinheiro, mas de conhecimento e estabilidade profissional. Deixou a praia e os amigos para trás e veio para Brasília fazer doutorado em ecologia. Eu já estava processando essa ideia há um tempo, passei um ano estudando para as provas daqui. Então já vim imaginando como seria morar aqui. Vim visitar meu pai sempre, meu tio também, meus primos. Desde pequena eu vinha para Brasília passar férias. Então era uma cidade que eu conhecia, mas nunca me imaginei morando aqui. Aí há um ano eu comecei a estudar a ideia e aí vim. Mas na hora que você vem aqui você enfrenta as dificuldades mesmo. Por enquanto, ela gosta do que vê. Realmente Brasília trai por essa questão de você imaginar que aqui tem uma melhor qualidade de vida, mais oportunidade de emprego, emprego público. Quem não vem para cá sonhando em entrar no emprego público, né? É impossível. Acho que a atmosfera da cidade já te incutiza. Já passei ali em frente ao Ibama. Ai, quem sabe eu entro aqui, né? Então vamos ver, mas eu tenho muita saudade do Rio e sempre que eu vou eu ainda fico assim, ah, será que eu consigo voltar? Mas é importante conseguir voltar para o Rio também com uma qualidade de vida melhor, né? Sabrina veio para ficar um ano. Já está há três anos e meio trabalhando no Ministério da Saúde. Mas ela confessa, a felicidade ficou na cidade natal. É muito difícil, não é fácil. Acho que a pessoa tem que ter muita força e vontade para aguentar. Tem que ter muito um objetivo focado. Porque senão não fica, não. Apesar que tem pessoas que querem, né? Tem esse interesse. Eu não vim por causa disso, eu vim por uma necessidade. Então, para mim ter aguentado esse tempo todo, a gente tem que ter uma força de vontade muito grande. É assim mesmo. Nem todo migrante tem uma história de amor com o novo lar. Sabrina deixou o Ipatinga, no interior de Minas Gerais, para morar nesta casa alugada no entorno do Distrito Federal. Veio por necessidade. No interior de Minas, estava desempregada desde que havia se formado em enfermagem. Eu era recém-formada, né? Estava terminando uma especialização e não tive oportunidade de emprego. E vários empregos que eu perdi foi porque eu não tinha experiência no currículo. Então, eu não tive muita escolha. Foi uma coisa que caiu de paraqueda para mim, que foi num bom momento para mim. Eu não posso reclamar. Foi experiência de vida, sim, exemplar. Contra os momentos de solidão na nova cidade, um ponto em comum com a vida no interior. A amizade dos vizinhos. Sentar na porta, de me bater um papo. Chegar o Sabrina, vamos cá, hoje fiz um almoço diferente, vamos comer com a gente. Ou então, está no final do dia, o tempo está fresquinho. A Sabrina está presa dentro de casa. Elas vêm e me chamam, me falam, Sabrina, vem aqui para fora. Vamos bater um papo com a gente. Então, isso conta muito. Com os vizinhos, a relação é tão forte que Sabrina se tornou madrinha de batismo da pequena Alice. Acho que aqui ela tinha três meses, quatro meses. Ela estava bem novinha. Mas a saudade da família é intensa. Sabrina Supri dando uma olhadinha nas fotografias. Meus pais e minhas irmãs. Essa é a caçula, a Samara. Ela está terminando os estudos de Itaperuna, no Rio. Suelen, né? Casou-se, está morando em Salvador. Marido dela é de lá, família dele. Meus pais. Rosa e Joaquim. E eles estão ainda em patinha. A distância dos parentes está com os dias contados. Eu tenho interesse de ano que vem ir embora. Está nas mãos de Deus, mas é a minha programação. Ano que vem. Eu estou tentando me estruturar financeiramente, né? Não estou falando que eu vou com o pé de meia, mas vou estabilizada. Porque aqui eu não consegui fazer o pé de meia, mas também adquiri muitas coisas que eu acho que às vezes não teria conseguido se eu estivesse lá. De positivo, a migrante mineira em Brasília inclui as amizades e a experiência profissional. De material, conseguiu comprar o seu primeiro carro. Valeu a pena. Muito, muito, muito. Tudo que eu tenho aqui em casa foi eu conseguir também. Então, disse, eu montei a casa sozinha. E eu saí de casa foi a primeira vez, né? É a primeira vez que eu me viro sozinha. Sempre fui independente dos meus pais. Então, é uma lição de vida também. Eu sei que eu vou voltar diferente. E o Repórter Justiça de hoje fica por aqui. Participe do nosso programa, envie uma sugestão de reportagem para a gente. Anote aí o e-mail. É reporter.justiça, sem cedilha, arroba stf.jus.br Na próxima semana, tem mais um tema do seu interesse. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho